Fala galera do GeoRushRabbit E aí, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo suave Eu vim aqui só pra fazer as missões diárias pra vocês Dar umas dicas aí Geralmente aqui o meu tá duas vezes, a chance é de 10% Mas é certeira eu pegar as duas vezes Porque dos meus privilégios Aqui eu coleto grátis todos os dias Eu paguei, foi lá um, peraí, eu acho O meu privilégio foi esse, 10,99 de euros Ele vem todos os dias no e-mail, mas eu acho que eu já coletei Aqui é o novo evento que saiu agora O novo evento que saiu agora Esse é o que eu ganho todos os dias Esse daqui foi porque teve uma atualização agora Então, eu consegui pegar tudo Tranquilidade na nave Aí o evento que saiu agora É o evento limitado A recompensa é de Berém Não sei nem quem é Berém Provavelmente deve ser esse bicho aqui Durante o evento você pode obter medalhas de bravura Em batalhas automáticas Ou compras de pacotes para trocar por recompensas O drops termina no dia 26 de 6 de 2019 Meia noite Então temos 8 dias pra conseguir ou 4.500 Pra pegar esses 3 heróis aqui Esse Não, essa O povo diz que ela é boa Ou esse 4.500 Mas você pode também estar adquirindo 3.500 Pra pegar esses 3 aqui Eu vou precisar desse aqui pra ver se eu consigo O pau meu, que eu tô usando um dele Ou pode se aventurar aqui E pegar 10 cartinhas dessa aqui E essa daqui também Que é 3.000 Ou pode tentar a sorte com 8.000 Pegar 10 tickets desse aqui Ou a cada 200 Pegar 20 desse aqui Um a cada 200 Tem um cubo aqui avançado Tem 1.000 de ouro cada um E tem um espírito pra evoluir Então Eu acho que vale a pena Sabe por quê? Eu tava offline E eu consegui pegar 216 Offline de ontem pra hoje Porque offline Você vem aqui na campanha Resgatar Pega Então de ontem pra hoje Eu consegui 216 Então se a gente fazer as contas 216 vezes 8 Vai dar 1.600 Isso não vai ser o total suficiente Mas ainda dá 200 por dia 200 é 100 por dia 200 por dia Então já dá uma ajuda pra caramba E tem Você também pode comprar O pacote de Wario Eu particularmente não compraria Tudo bem que aqui vem os Os equipamentos laranja São 6 Mais 2.800 Francês Frenesi Durante o evento Acesse todos os dias Pra ganhar 2 bilhetes da arena 2 bilhetes da arena Se eu for comprar 2 bilhetes da arena Aqui na loja Eu posso comprar 2 por dia Dá 10 Se eu for diretamente Na arena Cada um desses São 10 Então É uma economia de 5 dimens Aqui Na invocação Todo dia refresca Esse daqui Normalmente Você pode pegar um de graça Você tem que dar sorte Geralmente pegar Esse daqui Eu tenho 2 pergaminhos Mas eu tenho que fazer Porque é da missão diária Aí eu vou fazer de novo Mas Esse daqui Daqui a 6 horas Eu vou poder Pegar um de graça Eu tenho um pacote Limitado aqui Esse pacote é 5,99 de euros É Mais ou menos 5,99 de euros Hoje são 150 de euros Mais ou menos Os 25 reais Um pouquinho puxado Mas Esse daqui É equivalente a 12 reais 12 a 15 reais Mais ou menos Mais ou menos isso Esse daqui 7,50 32 contas Esse daqui Eu já comprei Que foi 21 euro Porque de graça Você pega A fila de cima E com o pacote De 21 euro Você pega A fila de baixo Também E quando eu completar O capítulo 10 Eu vou pegar 8 bagulho desse aqui E 8 tickets Desse aqui Aí tem o pacote De nível No level 50 Se você tiver O dinheiro disponível 11 euros Provavelmente Vai dar 34 reais No Brasil Então 34 reais São 10 pergaminhos Desse Mais mil gemas É Valeria A pena Porque Dos 10 Dos 10 tickets Mas Mas Com toda a vida Do porém Você pode estar conseguindo Muitos diamantes De graça Porque tudo Que você faz Nesse jogo Dá diamante Aqui Missão Eu vou coletar Porque eu já Completei algumas Se você comprar Se você tiver Condições De comprar Aquele pacote De Aquele privilégio Lá Você ganha dobrado Eu vou fazer As missões diárias Aqui Pra vocês verem Que eu vou ganhar Um Pacote de diamante Aqui É pra desmontar Geralmente Eu desmonto Esses brancos E esses aqui E os roxos 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 Os roxos Ah Leop Os verde Eu não desmonto Porque geralmente É um pouco difícil E eles são bons Me servem mais Então Aqui eu consegui Três vezes na arena Você ganha duas vezes Diária De graça Os meus heróis Estão assim Eu troquei um pouco Os heróis E aqui a batalha Você pode pular Ou pode você assistir Mas geralmente Eu pulo Ganhei Eu preciso só Três vitórias Se eu ganho É que eu perco 79 Deixa eu trocar aqui A formação Porque aqui tem um Eu tô num Eu tô com 95 690 Eu tenho 6 Gs Que eu tô jogando Tô aprendendo ainda É Geralmente Eu vou batalhando No aleatório Ou que eu vejo Que eu vai ganhar Entendeu Ou que eu tenho Pelo menos A esperança De ganhar Ganhei Aí 82 Geralmente Eu posso perder Ou eu posso ganhar Dependendo dos heróis Dele Aí o que é que eu faço Eu vou na aventura Que aqui já gastam Belejo Porque são dois de graça E um pago Geralmente aqui Eu vou na esperança De ganhar Mas eu posso perder Também Eu tô um pouco Ofegante Aí Perdi Perdi 12 pontos Mas treinado não Era só pra completar Aí Aqui ele dá Normal ele te dá 100 100 de maisinho Mas como eu comprei O pacote ali Ele me dá 200 200 joias Giro das vezes Terra Prometida Terra Prometida Esse aqui Eu aconselho você Sempre juntar Todos os itens Que você pegar Porque sempre tem evento Sempre tem evento Tipo De você rodar Essas coisas aqui Eu sei porque Eu jogo um outro jogo Parecido Que chama Trial of Rewards E é geralmente Sempre assim Esses bilhetes Eu também Aconselho Vocês guardarem Essas missões Da taberna É muito boas Aqui Eu já tenho Algumas aqui Essa aqui Eu vou coletar E essa aqui Eu vou coletar Aí As outras Como eu tenho Um pouco de amante E ainda não tá vindo Evento Eu faço Essa daqui mesmo Mas geralmente Eu atualizo Eu atualizo elas Pra pegar De quatro pra cima Entendeu? Mas como eu tenho Um pouco de amante Eu preciso juntar Uma certa quantidade De diamante Pra quando vir Um evento Bacana Que eu precise deles Porque o último evento Que teve Há dois dias atrás Eu tinha que fazer Um Invocar um certo tipo De herói Lá E eu não tinha Diamante suficiente Pra Pra poder pegar O que tava Precisando Que era invocar Bastante Além da taberna Colete Filão de gemas Aqueles herói Isso aqui Eu coleto Como eu tenho O privilégio Eu posso Acelerar duas vezes Então tá Filão Aqui Era pra ganhar Duzentas gemas Eu completar Duas missões diárias Mas eu ganho Quatro sendas Porque o privilégio O privilégio Ajuda muito Aqui as missões mensais Obtenho pedaços De herói De classe S Cinquenta vezes Em terra prometida Comum Então eu ganho Um milhão de ouro E um milhão de espíritos Já ajuda Pra caramba Acessar Sexto dia Eu ganho Dez fragmentos Do herói S Aqui Um, dois, três Caramba Quatro, cinco, seis Hoje é o sétimo dia Desculpa Eu acho Tava achando Que era o sexto Mas é o sexto dia Que eu tô jogando Aí tem as missões Da guilda Geralmente você faz O login Isso aqui Isso aqui Você termina De completar Você pode começar A fazer de novo Aqui eu só faço Duas vezes Que é uma de Que eu faço Uma vez grátis Eu faço Uma vez grátis E uma vez Que eu pago Quarenta dias Mas Não tem ranking De quem Ficar em primeiro Ou em segundo Ou em terceiro Não tem ranking Então não vale a pena Porque aqui Olha isso aqui Recompensa de batalha única Quarenta e cinco K de ouro Trinta de suspiro Recompensa De matar o chefe Quem matar Ganha noventa K de ouro Recompensa por morte Do chefe Disponível Para todos os participantes Quatrocentos e cinquenta Ouro E meio técnico Desse daqui Esse daqui É o círculo do destino Círculo do destino Deixa eu coletar aqui Mascote do destino Aqui é pra Você coletar Círculo do destino E tem esse daqui Também que dá Umas dimas diárias Também Resgatar Posso acelerar Uma vez E esperar A próxima vez O círculo do destino É esse aqui Que você aumenta Um pouquinho A força O ataque O PV A precisão do ataque O ataque completo De atributos E aqui o PV Mais uma porcentagem Aí como eu já estou Nessa próxima página Isso daqui Resistência a fogo Resistência a raio Resistência A gelo Resistência a veneno Resistência a terra E resistência física Eu estava botando Todos iguais Três, três, três Entendeu? Pra ter um Tipo Um certo equilíbrio WTF Eu não troquei Mais nada não E aqui abre No nível 80 Ainda estou no nível 57 Tem uma outra missão aqui Aí Todas as missões Que vocês fazem Aqui Você ganha Uma certa quantidade De dimas Não vou falar dimas É joia Diamante Acabou Diamante Complete o pico Do tanto impertível É Vocês completarem A campanha Tipo o piso Da campanha Aqui Eu já estou no piso Estou no piso 10 ainda Quando eu completar O piso 10 Como eu comprei Aquele pacote Lembra que eu falei No início Eu comprei Esse pacote Aqui Eu vou pegar Mais 8 Desse daqui Pra invocar Heróis Lá E esse daqui Que tem a probabilidade Maior De ganhar Heróis 10 Deixa eu ver O que mais Está faltando Tem expedições Geralmente Só Heróis De nível 40 Pra cima Eu não Vou poder Batalhar Porque meus heróis Estão todos Mortos Só um Ali Mas ele Não vai dar Conta de matar Então não Vou perder Meu tempo Aí A recompensa É no piso 3 Piso 6 Piso 9 12 E 15 Você ganha Essa marca Das expedições Que é tipo Uma moeda De troca Pro shopping Aqui Eu tenho 1370 Aí eu posso Trocar só Por baú De equipamento Aí tipo Eu estou precisando De um equipamento Vamos botar aqui Vermelho De poder Porque o meu Herói de poder Está faltando Equipamento Eu venho aqui E tento A sorte De pegar O que eu estou Precisando Assim Geralmente É o laranja E assim Sucessivamente Todos Eu não Conselho Ninguém Comprar Esse verde Porque o verde Dropa na campanha O vermelho Também Dropa na campanha Mas só que Quando passa O boss Aí tem Aqui O abismo Infinito O abismo Infinito Eu estou no piso 61 Eu não tenho Muito saco Para fazer isso Geralmente Aí Todo boss Que você mata Aqui Você ganha Agora Da 110k de ouro E 110k de gemas Então Cada boss Que você passa Você ganha Uma quantidade Aqui Vou passar Ver se eu consigo Passar isso aqui Para vocês verem Ai de 5 em 5 Ganhei É 110k de gemas E 110k de ouro Passei para 62k de ouro Ele vai te dar A mesma coisa Eu vou Ver se eu consigo Até o 65k Que é para vocês Verem O que ele dá Vitória Vitória D3 Esse jogo É para Android Ou IOS Você pode estar Baixando de graça Na Play Store Tranquilamente Suave Na nave Free Free Freestyle Agora se você quiser Um pouquinho Você dá para jogar Esse jogo Free 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 Fica forte Agora aqui o piso 65k Ele já vai me dar 5 fragmentos Desse herói E para evoca o herói Eu preciso de 10k Então eu tenho que passar O piso 70k Para completar o herói Vamos ver se eu consigo Matar ele aqui Para vocês verem Ele dá os 5 fragmentos Passei e ganhei 5 fragmentos De um baú Vou mostrar agora o baú Abra para obter Latoriamente O equipamento Da terra verde Vem um equipamento Tá vendo Por isso que não vale a pena E tem esse Esse nome aqui Meio desgraça Você precisa desses Desses bilhetes aqui Do evento E aí quando você mata ele Você ganha Esse 4 trequinhos Desse aqui Geralmente Até o tempo De você conseguir Geralmente Só o tempo Que ele renasce Você consegue matar ele De uma cacetada só Porque você vai ter Vários e vários bilhetes Aqui eu matei ele ontem Fiquei com um bilhete Hoje eu já tenho 10 E eu pego esses bilhetes Aqui na campanha Suave Tranquilo Então é isso aí Então é isso aí galera Geralmente eu posso fazer Vídeo aqui A cada 2 dias Filhão de joias Aqui eu posso Upar Para ter capacidade De juntar mais Agora juntos 10 a mais 90 É isso aí galera Tamo junto É Vou ter Vídeos diários Aqui pra vocês E tamo junto aí Cada dia Uma evolução E vocês vão Prestar atenção Que Não precisa Gastar Pra fazer Tudo bem Eu gastei Gastei Mas Vou Ensinar vocês A fazer o jeito De não precisar Gastar Pra ficar forte E evoluir Também nesse jogo Tamo junto galera Um beijo Cheiro Se gostou Deixa aquele Like maroto Se inscrever no canal Pra não perder Nenhuma notificação Ativa o sininho E tamo junto Galera Um beijo Queijo E fui